Fala galera do Mareia Turbão Beleza? Hoje em ela traz para vocês As notícias mais atrasadas Que dono de Veloster chegando Mas antes de começar o vídeo Já vai deixando o seu gostei E se ainda não for inscrito Se inscreve aí para ajudar o vilão Chegar em 100 inscritos E mais delas Mareia chorando Boa noite Bilionário Chico Acelera sua Bugatti Chiron Mas que notícia ruim em autoban na Alemanha Este maluco Chegou a 417 km por hora Dentro do foguete da NASA Tudo isso? Beacão Depois de postar o vídeo em seu canal As autoridades alemãs ficaram em choque E queriam punir ele de qualquer forma Mas o bilionário muito espertinho Gravou esta peripécia Em um trecho da autoban sem limites de velocidade Como não foi observado nenhum indício de direção perigosa O espertinho saiu sem nenhuma multa Para contar a história Já aqui no Brasil é sem massagem Até hoje estou fazendo vaquinha Para pagar a multa Que tomei no meu Fiat Uno A mais de 540 km por hora Fiat Uno ano 2002 Ele recebeu duas multas Em 540 km por hora É, tá bom Uma boa notícia para os malandrão Novo Golf 8 é flagrado em teste no Brasil Apesar de não ser mais fabricado no Brasil O novo Golf 8 já foi flagrado Mais de uma vez sendo testado pelas ruas da nossa pátria amada Seria a volta da fabricação do Golfão Brasileiro Ou será que vai ser vendido apenas por importação Rotação só Deixe sua opinião nos comentários De qualquer forma Agora os donos de seguradora podem sorrir mais uma vez Com o carro mais amado pelos bandidinhos Voltando para as ruas do nosso país Outra boa notícia Mas agora para quem gosta de altas rotações Novo Civic Chegará híbrido e com Type-R no Brasil Estamos chegando na geração 11 do Civic E desta vez o famoso SI vai ficar de fora E dar lugar ao poderoso Type-R O Civic Type-R com sua transmissão manual de 6 marchas Traz de volta a emoção e diversão atrás do volante Mas se tratando dos lançamentos da Honda e do Brasil É melhor já estar juntando dinheiro desde 1994 Para poder ter um desses na sua garagem Camaros furtados de uma fábrica da GM nos Estados Unidos No mínimo 8 Camaros foram pegos emprestados para dar um rolê aleatório pelos bandidinho Entre eles alguns eram da versão ZL1 A mais endiabrada do camarote Depois de aplicar uma fuga a PIC e GTA E tentarem tocar as naves na mata 5 carros foram recuperados E 9 pessoas foram passar uma temporada Vendo o sol nascer quadrado Vão bandidinho porra VOUX sugere versão com caçamba da nova Kombi Já falamos no último jornal do Shunin da nova corrujinha da VOUX Mas parece que a coisa pode ir mais além E dessa vez a fonte não são as vozes na minha cabeça A própria VOUX fez um post sugerido esta ideia E você, comenta aí o que achou desta ideia Desisti da Kombi não, em breve eu vim com novidades É que tá demorando né meu chat Não levanto na minha boca aí chat Não levanto na minha boca, não levanto na minha boca Não levanto na minha boca, não levanto na minha boca aí Não levanto na minha boca aí chat Não deixo o combo, não deixo o combo, não deixo o combo Para receber todos os vídeos novos e ajudar o programa a ter 100 mil inscritos logo Muito obrigado, até o próximo Valeu, falou